Se você tem um bom professor de voleio, ele já deve ter falado para você que o principal aspecto técnico no voleio é o de bloquear a bola, de aproveitar a força da bolinha que está chegando para você volear. Muitas vezes você já, provavelmente, já tentou fazer isso, só que na hora que chega no jogo, você erra o voleio, você volta a perceber que o movimento ficou grande. Hoje eu vou passar dois exercícios para vocês, que vocês podem colocar na rotina de treino, ou até mesmo pedir para o professor para incorporar no momento da aula, que vão ajudar vocês a sentir esse movimento de só bloquear a bola na hora do voleio. Meu nome é Alan Matiesson, eu estou aqui na David's Tênis e hoje eu vou ajudar você a melhorar o voleio. O primeiro exercício que eu vou propor para vocês incorporarem essa técnica de bloquear o voleio, ele é bem simples, a única coisa que você precisa é de uma bolinha, ela é um pouquinho maior do que uma bolinha daquela soft vermelha. Se vocês não tiverem uma bola como essa, vocês podem fazer com uma bola de tênis. Eu lembro de uma vez ter assistido a uma palestra do Mark Woodford, onde ele colocou esse exercício como um dos exercícios principais que ele fazia para poder incorporar essa técnica do voleio. Para quem não conhece o Mark Woodford, ele foi um dos maiores jogadores de dupla da história. Então o que vocês precisam fazer? Coloca a bolinha embaixo do braço, vocês vão perceber que com a bolinha embaixo do braço, é impossível de abrir o braço para volear. Se você fizer isso, a bolinha vai cair e automaticamente você vai saber que o movimento ficou muito grande. Então você vai ter que manter a bolinha aqui embaixo do braço, você vai tentar fazer o voleio e você vai perceber o seguinte, como a bolinha está aqui embaixo do braço e você também não pode abrir o braço para fazer a preparação, você vai ser obrigado a fazer a preparação virando o corpo, ou seja, você vai ficar de lado para volear. E essa postura de lado é um outro aspecto fundamental para você ter um bom voleio. Então vai ficar mais ou menos assim. E é importante que você vá tentando fazer isso sem deixar a bolinha cair. Lembrando que isso funciona da mesma forma para o voleio de esquerda. Então, você vai ver que depois que você treinar isso algumas vezes e for ficando mais natural, você não vai nem lembrar que a bolinha está embaixo do braço. O outro exercício que eu vou propor para vocês, vocês podem fazer com um pedaço de cano ou mesmo com um cabo de vassoura, vocês vão colocar o cabo aqui embaixo dos dois braços, vão tentar manter o cabo estabilizado e vão tentar fazer o mesmo exercício. A primeira coisa que eu gosto desse exercício é a postura. Muita gente chega na hora de volear com a raquete baixa, o cotovelo muito perto do corpo, isso já acaba induzindo a pessoa a fazer o contato do voleio baixo e atrasado. Se você vê um grande jogador de rede ou até mesmo um duplista, quando eles estão aqui na rede, eles estão com aquela postura firme, com a raquete alta. Isso faz muita diferença, porque o adversário, quando ele vê uma pessoa chegando na rede com uma postura firme, ereta, confiante, o adversário acaba se intimidando e muitas vezes o adversário pode até tentar fazer uma passada muito melhor do que ele consegue e acabar errando. Então é fundamental que você chegue com uma postura como essa, com a raquete alta e os cotovelos adiantados aqui em relação ao corpo. Depois que você fez isso, vai funcionar mais ou menos como o exercício anterior. O bastão vai impedir você de levar o braço para trás e aí você vai ter que fazer a preparação também virando o corpo e você também não vai conseguir fazer o movimento com muita amplitude. Vai ter que, de novo, tentar bloquear a bola. Vai ficar mais ou menos assim. E funciona da mesma forma também para o voleio esquerdo. Parece simples, né? Na verdade é simples. É simples, mas não é fácil. Tanto é que essa é uma das dicas que os professores de tênis mais utilizam. E a verdade é que ela é uma dica que realmente funciona. Por isso que é tão importante de vocês tentarem aplicar isso na rotina de treino de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, entre em contato que eu vou ter o maior prazer de responder. Um abraço e até o próximo vídeo.